Estamos de volta e com um assunto, Carol, que interessa a todo mundo que está em busca de uma vaga numa universidade pública. O Enem, as provas estão chegando, serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro para mais de 3 milhões e 900 mil inscritos. É muita gente inscrita, né Roberto? Nesta edição, o Enem aprovou mais de 38 mil solicitações de atendimento especializado e cerca de 70 mil e 400 pedidos de recursos de acessibilidade. Entre os mais requeridos estão tempo adicional de prova, auxílio para leitura, correção diferenciada e o auxílio para transcrição.